Programa Quarta Dimensão Ética e Educação para um Novo Milênio Muitas pessoas sempre perguntam ou questionam a respeito de qual é a maior verdade da vida As verdades que transcendem as religiões, as verdades que transcendem as filosofias as verdades que transcendem todos os pressupostos humanos existe algo que está muito além disto algo que só pode ser apreendida, essa verdade, quando a mente, diríamos, está vazia de objetivos, de metas, de conclusões porque enquanto nós estamos geralmente cheios de opiniões, de verdades estabelecidas de conceitos programados, de metas a serem cumpridas nós não podemos saber o que é a verdade essencial da vida porque a verdade ela não pode ser aprisionada, ela não pode ser comprada numa loja não pode ser adquirida na farmácia uma verdade fundamental ela é, ela é intrínseca, ela faz parte da vida e ela está muito relacionada com o nosso nível interno de claridade do que nós percebemos e entendemos como vida mas podemos ter uma ideia clara dessa verdade fundamental da vida e temos uma ideia bem perceptiva e objetiva falando a respeito do amor o amor é a maior verdade da vida e o seu sofrimento o telespectador se dá por estar afastado do verdadeiro amor e só há um único caminho essencial nesta vida que você precisa trilhar que é o caminho do amor nada mais tem importância as religiões institucionalizadas elas sobrevivem graças a mercadologia que se faz a respeito do amor principalmente muitas que observamos nas TVs abertas onde o dinheiro é facilmente observável as verdades se cumpram através do dinheiro e os interesses egoísticos das pessoas são resolvidos através do dinheiro se você não dá dinheiro você não obtém as realizações práticas do dia a dia e muitas filosofias muitas religiões que estão praticamente mais as religiões estabelecidas nos meios de comunicação observamos sempre a mesma retórica a mesma proposta é muito mais fácil nós observarmos um elefante voar do que observar essas religiões falarem em caridade não existe isso para elas é apenas o cumprimento de desejos egoísticos e pessoais mas a verdade não pode ser aprisionada a verdade não é um rótulo a verdade não é uma etiqueta o amor não se deixa aprisionar confundimos o amor com o apego achamos que amamos as pessoas que temos ao nosso redor quando realmente muitas vezes é um profundo apego é óbvio que existem muitas exceções de casais que se amam realmente e profundamente com muita dignidade eu conheço vários mas a maioria das pessoas confunde a verdade fundamental da vida ou o amor com uma necessidade intrínseca de se apegar às coisas de ter posses de ter dinheiro de ter poder principalmente porque o poder nos afasta um pouquinho da miséria interna que nós temos da miséria espiritual porque podemos ser intelectualmente fartos sabermos muitas coisas sabermos falar bem podemos saber passar conhecimentos teóricos mas isso não distingue realmente o verdadeiro sábio que é aquele que geralmente cala e fala muito pouco então fundamentalmente o objetivo da vida é o amor o restante basicamente é comércio se você está dentro do amor se você leva uma vida voltada para a caridade para o auxílio aos seres sensientes se você pelo menos não pode ajudar também não prejudique torne-se uma pessoa confiante voltada para a prática das virtudes porque este é o único objetivo da vida a mercadologia que se faz em torno do amor é lamentável se vende o amor se dá propostas ao amor se o abusam e usam interminavelmente agora o amor não pode ser comprado ele não pode ser adquirido facilmente ninguém pode dar a você amor a princípio telespectador se você não der isso a si mesmo como é que você quer que as pessoas te deem amor se você nunca deu amor se você nunca foi acostumado a dar amor ou expressar amor ou carinho ou afeição e você vive agora mendigando amor fundamentalmente há uma prática simultânea de experiência de vida que é muito clara nós recebemos ou estamos recebendo aquilo que nós demos é a lei da vida você pode me dizer Jaime mas eu só dei amor e só levei o reverso da moeda a vida inteira basicamente temos que encontrar as raízes dessa falta de oferta de amor talvez em outras vidas mas o fato é que vivemos aqui e aqui estamos experienciando a prática do amor na verdade o que você precisa telespectador além da tua necessidade de dinheiro além da tua interminável necessidade de afeto além da tua incapacidade de compreender verdadeiramente a vida e o que ela é você precisa de amor que é o que você busca o que você busca essencialmente é ser feliz não importa se dentro desta denominação religiosa ou daquela o que você procura ser feliz porque há um automatismo no ser humano que nos predispõe a felicidade e sabemos que quando não somos felizes adoecemos ficamos doentes muitos problemas de doenças crônicas indicadas pela organização mundial de saúde são de origem emocional a raiva o ressentimento acaba gerando câncer a pessoa pode fazer quimioterapia interminavelmente ela jamais se curará porque o problema não está no físico o problema está no mundo emocional como curar um câncer às vezes de uma pessoa que não se curou da raiva que não se curou da amargura e do ressentimento a origem dos males físicos está no mundo emocional e o câncer acaba eclodindo em alguma parte do nosso corpo quando nós não resolvemos as nossas metas internas quando carregamos raiva quando carregamos ressentimento quando carregamos amargura e não queremos perdoar vivemos presos atados indelevelmente tristes e amargurados e é natural que o nosso corpo físico que é a última reverberização dos nossos processos emocionais acabe recebendo um câncer e aí nós vamos fazer quimioterapia achamos que podemos curar esse câncer com os remédios que as multinacionais fabricam nas farmácias quando o problema está no mundo emocional como curar um corpo telespectador que tem um espírito doente como que nós podemos ser saudáveis fisicamente se estamos doentes psiquicamente temos falta de amor temos intolerância temos incompreensão falta de gentileza que é o que mais existe observamos isso diariamente a nossa falta de gentileza para com a vida para com as pessoas e para conosco mesmo existe uma tremenda falta de gentileza para com o nosso próprio ser e isto acaba gerando doenças e nós adoecemos e nós adquirimos depressão e nós adquirimos ansiedade aí nós vamos culpar os outros pelos nossos problemas e basicamente retornando ao princípio só há uma verdade fundamental da vida o amor ou você está no amor telespectador ou não está é independente da tua crença religiosa ou você está no amor ou não está não importa se você acredita em vida após a morte se você acredita em reencarnação se você acredita em ressurreição se você é ateu ou você está no amor ou não está esta é a grande mola precursora de uma vida plena e se você quer curar as suas doenças físicas a maioria delas seguramente tem origem no seu mundo emocional experimente curar-se por dentro experimente querer-se melhor experimente desenvolver afeto pelas pessoas experimente ser mais gentil com a vida experimente ser mais amável com aqueles que te rodeiam e você se curará das suas doenças físicas elas desaparecerão como por milagre você não acreditará você não precisará de remédio de farmácia para curar-se basta apenas basicamente uma introversão uma busca de estabilidade interna a verdade essencial da vida só uma única verdade é o amor ou você vive neste amor ou você está fora do amor a opção é tua telespectador estando no amor você tem esclarecidas todas as tuas perguntas ou melhor estando no amor não há perguntas a serem feitas porque todas as respostas ali já estão ternyata om bekanse bekanse ma bekanse rajas amul gates soha ternyata om bekanse 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 amul bekanse amul 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 A CIDADE NO BRASIL